Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 19 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudar a obra O Livro dos Médiuns. Nós já estamos no último capítulo, capítulo 31, intitulado Dissertações Espíritas. Estamos aqui aprendendo com os amigos espirituais. E hoje será a mensagem de número 27, pelo Espírito Erasto, discípulo de Paulo, apóstolo Paulo. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio. Ora para nós, Tarcísio. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez, queremos agradecer por mais a sua oportunidade de estudo. Esses ensinamentos que fazem com que nós nos modifiquemos para melhor. possamos realmente aprender a praticar esses ensinamentos, sentir a presença sempre do Mestre amado Jesus ao nosso lado. E assim agradecer pelas bênçãos que estamos recebendo. Sabemos que esses ensinos levam a gente a refletir sobre tantos erros que fizemos do passado. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Amparai a todos que aqui se encontram. Dá-lhe a verdadeira paz e espírito. Pois ainda somos muito rebeldes. Ainda queremos fazer do nosso jeito. Mas com Tua presença, com a força de vontade que queremos ter. E seguir o Teu caminho. E se aproximar mais de Ti. Vamos vencer. Obrigado por mais oportunidade de estudo. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Carlinha? Então, hoje é a dissertação 27 de Erastro, discípulo de Paulo. Erastro de Pânes é um dos 70 discípulos. Ele é citado no Novo Testamento, em Romanos 16, 22, quando diz, Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e o da igreja toda. Saúda-vos, Erastro, tesoureiro da cidade, e quarto nosso irmão. Como tendo sido tesoureiro da igreja de Jerusalém. Ele foi consagrado bispo de Pâneas, na Palestina. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que exigem que seus conselhos sejam aceitos com exclusividade. Pregando a divisão e o isolamento. Só isso daí já é material suficiente para a gente entender o perigo. Então, e eu posso estender aqui, não só espírito desencarnado, mas também encarnado. Então, repeli impiedosamente, ou sem caridade mesmo, todos os espíritos que exigem que seus conselhos sejam aceitos com exclusividade. Porque quando vem uma revelação, ela não vem num canto só. Ela não é exclusiva, ela vem em vários pontos. E pregando a divisão e o isolamento. Então, deixa que eu lhe explico, você não precisa estudar, não se misture, o trabalho de vocês é o maior, nós iremos fazer um grande trabalho, vamos aqui. É uma coisa errada. Enquanto vem o Doutor Bezerra de Menezes falar da unificação, vem um espírito para falar da divisão e da exclusividade e do isolamento. As casas, elas precisavam fazer esse movimento de interação umas com as outras. Isso seria o movimento espírita, isso deveria existir. Mas não existe, cada casa se fecha no seu mundo e faz o seu trabalho lá. Por isso que eu gosto dessa interação, eu gosto desse movimento, eu gosto de estar em várias casas espíritas dando curso, porque a gente leva Kardec para várias instituições. A forma, o jeito, e nisso a gente vai trocando experiência. Vai ficar isolado num canto só? Isso não é um espírito nobre. Domínio total. Então, fuja desse tipo de espíritos. De espíritas. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e manter sobre o seu domínio. Esses homens fracos, ele utilizava homem forte, era homem inteligente. Homem fraco, era homem ignorante. Não é fraco de fraqueza física, é de conteúdo. Então, ele diz assim, são espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos, ou seja, homens ignorantes que não conhecem, por que que os espíritos não incentivam espíritos medíocres e vaidosos as pessoas a estudarem? Então, vamos lá. Por que que quem se avora a fazer estudo se torna alvo de perseguição? Por que está promovendo a liberdade? Quando a gente se avora a fazer um estudo sério, nós nos tornamos alvo. Se ligue, se fique atento, porque as invertidas serão muitas. As invertidas são enormes, porque o estudo liberta a consciência. O estudo te faz pensar. Vou dar um exemplo, que é muito comum aí no nosso, nas nossas reuniões de desobsessão. Tem alguém da reunião ou do grupo lá da instituição espírita, um trabalhador, e de repente a mulher ficou grávida. Ela está grávida toda, eu estou grávida, eu estou grávida. Daqui a pouco, na reunião mediúnica, o espírito que está reencarnando vai se comunicar na reunião mediúnica, que está super feliz, que ele vai nascer, que a mãezinha dele, bebê, a pessoa, que fofo. Impossível. Se tivesse estudado o livro dos médicos, o capítulo da evocação, viria que é impossível. Por quê? Porque o espírito que está reencarnando, ele está no torpor profundo. A não ser que seja Jesus Cristo. Entendeu, gente? Mas, da mesma forma, estudando essa semana, quando a gente está estudando o livro dos médicos, sobre o médio vidente, o que diz lá claramente? Que é necessário que haja, entre o médio e o espírito, uma combinação fluídica. Aí a pessoa está aqui e me diz que está vendo um grupo de espíritos que estão chegando. Alguém está viajando. Alguém está se auto-sugestionando. Alguém está mistificando. E esse alguém é o médio. Como é que ele pode ter combinação... Nem Chico! Combinação fluídica com um bando de espírito que está chegando e ela vendo tudo. Falta de estudo. Então, ou seja, o estudo, ele incomoda todo o espírito vaidoso, encarnado ou desencarnado. Eu digo quando a gente faz um estudo de mediunidade, o que a gente menos encontra é médio estudando. O médio que está trabalhando, ele não quer estudar. Por quê? Porque ele sabe que as máscaras irão cair. Então, isso incomoda? Incomoda. Isso gera antipatia? O que tem de gente que tem antipatia do nosso estudo? Da nossa forma? Mas entre antipatia e a paz da minha consciência, eu fico com a paz da minha consciência. Então, por isso, permanecer na ignorância. Quanto mais gente ignorando, melhores marionetes serão. O estudo liberta a consciência. E a prática espírita, que é a prática da mediunidade, ela exige de nós estudo sério. Porque nós estamos falando de uma ciência. É por isso que o nosso Chico ouviu de Emmanuel, se não houver disciplina, você deixa. A disciplina, ela é de fundamental importância. Mas entendeu, gente, quando a gente fala da importância do estudo, do esclarecimento, então ele diz, eles conseguem se impor a homens fracos e crédulos. Diz o Kardec ainda em um livro dos médios, que os espíritas, crédulos demais, são nocivos à doutrina. A pior coisa que tem é a pessoa que acredita em tudo. O que Kardec diz? É preferível que você negue dez verdades até que aceitar uma mentira. Então, ele mesmo incita em nós esse espírito indagador, indagador, questionador. Mas não é um questionador para estar fazendo confusão no estudo, não. É uma autoindagação, é um autoquestionamento. Para isso, eu tenho que estudar. Então, se eu sou médio, ostensiva, eu tenho que ter muito critério, eu tenho que ter muito espírito de autoavaliação para eu não me tornar um joguete na mão de espíritos brincalhões. Quando eu estou ouvindo uma palestra, se eu não tiver base doutrinada, tudo que aquela pessoa falar, eu vou ter como verdade. Porque nós estamos habituados milenarmente a só ouvir o que o sacerdote fala. Porque só ele tinha acesso ao livro sagrado. A sabedoria, a gente só tinha que sentar e balançar a cabeça. Mas hoje, não mais. O Pentateuco Mosaico está disponível para qualquer pessoa. só que nós estamos acomodados a ouvir apenas o sacerdote. Ou seja, a ouvir hoje o palestrante. É um atavismo nosso. Reminiscências. Então, a gente precisa refazer. Todos nós temos o direito de estudar as obras básicas. mais o Pentateuco. Entender. Eu gosto dessa frase. Tudo que o outro aprende, você também pode aprender com uma única diferença. Você pode aprender melhor ainda. Então, a lição, o aprendizado, não está circunscrito a uma pessoa, não. Qualquer pessoa de boa vontade pode sentar, pode estudar e tem o direito de entender tudo o que está nas obras básicas. Por isso que Kardec deixou. Então, fracos, crédulos, nós sabemos o que é isso. Prodigalizando-lhe louvores exagerados. Prodigalizar é dar muitos elogios. Você é um excelente médium. O trabalho que você irá fazer, você é um missionário. Nós iremos converter uma multidão. E o cara, o médium, mexeu com o quê dele? Vaidade. Ah, vaidade e orgulho. Pronto, estou aqui mesmo, fechou. É tudo que eu quero ouvir. Nós normalmente nos afastamos de pessoas que falam que a gente não quer ouvir, mas que é a verdade. Precisa. E precisa. E optamos pelos bajuladores, que só nos leva cada vez mais para o buraco. Prodigalizando-lhe louvores exagerados a fim de os fascinar e manter sob o seu domínio. O médium fascinado é muito difícil voltar. Quase sempre ele perde a encarnação dele. Tu pode falar o que tu quiser, ele não aceita. É ele, ele mesmo, você está com inveja de mim, porque você não tem o mentor espiritual que eu tenho, você não tem o poder que eu tenho, você é inveja. E a pessoa começa a se achar medião, começa a se achar um missionário, entendeu? Eu sempre digo, pode ficar chateada. O que o movimento hoje espírita menos precisa é de livros novos. O que nós precisamos é sentar para estudar o que tem e é muito. E a gente fica perdendo tempo com livrinhos que não acrescentam nada. Ah, mas é psicografado, e daí? Teremos um Emmanuel nessa psicografia, um André Luiz, um Humberto de Campos. Teremos um médium capacitado para isso. Então, quando nós somos movidos pela vaidade, ou médium, ou uma instituição, a gente paga um preço muito alto. Fascinação. Bora mais um pouquinho, Carlinha? São geralmente espíritos famintos de poder, que déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda querem tiranizar outras vítimas depois de mortos. Em geral, desconfiais das comunicações que trazem caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nesses casos, legítimo motivo de suspeição. Olha, mais claro que isso, só duas vezes isso, é porque o povo não estuda, ele ainda diz aqui, ó, desconfiais. Primeiro, geralmente são espíritos famintos de poder. Tem gente que adora dominar, adora ter pessoas sobre o seu jugo e desencarna da mesma forma. Tem pessoas que adoram mandar e administrar personalidades. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Né? E desencarnou, continua do mesmo jeito. Ele diz, em geral, desconfiais das comunicações que trazem um caráter de misticismo. O espiritismo é místico? Não. Ele explica tudo de forma lógica, de forma racional. De estranheza, ou que prescrevam cerimônias, você vai tomar banho, três sextas-feiras, às 18 horas, com sal grosso, virgem. Não pode ser um sal usado. Dê três pulos, quatro pinotes, cinco rodadas, ou pétalas brancas. Tem que receber oito passes. Gente, pelo amor, é cartesiano, mas também não é assim. Então, ou seja, está aqui, ó, cerimônias e atos extravagantes, muitas vezes. Cemitério, meia-noite. Cemitério, meia-noite. Então, ou seja, a gente tem que começar a entender que a gente tem que se libertar dessa coisa mística, quando se fala de mundo espiritual. E começarmos a falar de mundo espiritual de forma lógica, com razão, com raciocínio. Muitas vezes até de forma cartesiana mesmo. Sem misticismo. Sempre haverá, nesses casos, legítimo motivo de suspeição. Bora lá, mais um pouquinho, Carlinha. Por outro lado, crede que quando uma verdade tenha de ser revelada aos homens, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que disponham de médios sérios, e não a este ou aquele em particular, com a exclusão dos demais. Ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsidiado. E a obsessão manifesta quando o médium só se mostra apto a receber comunicações de determinado espírito, por maior que seja a altura em que este procure colocar-se. Por conseguinte, todo médium e todo grupo que julguem ter o privilégio de comunicações que só eles podem receber, e que por outro lado, se entreguem a práticas de natureza supersticiosa, encontram-se inegavelmente sob o império de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se enfeita com o nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar que seja aprofundado sob qualquer pretexto. Então, privilégio de comunicação, privilégio de revelação. Quando vem uma revelação, essa revelação vem em vários pontos. E não apenas em um ponto. Só vocês estão tendo a oportunidade de receberem essa revelação, assim, assim, assim. E os demais, não, eles não têm esse privilégio, esse privilégio é de vocês, porque vocês são um grupo nobre, e aqui está o próprio doutor Bezei, aí usa o nome. E como o povo se fascina, gente, não é brinquedo, não. Vamos lá. E é engraçado que ele fala tanto de um médico quanto de um grupo todo. Sim, o Kardec fala no processo... Quando a gente vai estudar obsessão aqui no livro dos médios, ele diz que o médio pode estar no processo de subjugação e obsessão, às vezes o grupo mediúnico e às vezes a instituição, a sociedade inteira, o centro espírita inteiro. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir-se o absurdo e o erro. Um médio pode ser fascinado e um grupo mistificado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos e as comunicações dos principais médios, marcadas pela lógica e pela autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Erasto, discípulo de Paulo. Ele vem, né? A colega ainda há pouco perguntou, Tia, qual é o médio que faz maior estrago, vamos dizer assim, no grupo? É o que está subjulgado ou o que está fascinado. O fascinado, ele não sabe. E o subjulgado depende, porque tem a subjulgação física e a subjulgação moral. Mas quando Kardec fala da subjulgação, ele fala da subjulgação física, que é aquele processo que o espírito te faz ajoelhar na frente de todo mundo, mesmo contra a tua vontade. Então, aí, não caracteriza, não fica a dúvida que você está ou não está. Fica caracterizado que você está sobre uma ação espiritual. No fascinado, não. Entendeu? Então, pode-se dizer que a nível moral ao grupo, o fascinado faria um estrago muito maior, se o grupo também estiver fascinado. Porque se estiver, como ele bem diz aqui, olha, um médio pode ser fascinado e um grupo pode ser mistificado, né? Porque o médio é fascinado e o grupo inteiro acredita naquilo. Na mentira. Mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido, a elevada autoridade moral dos dirigentes, de grupos e as comunicações dos principais médios, marcada pela lógica, pela autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esse ditado. Ou seja, está errado a publicação daquilo lá. Então, na verdade, o que nos livra da fascinação, o que nos livra é o estudo e a humildade. A vaidade é uma porta aberta. Eu posso ter um estudo, mas um estudo que promoveu em mim vaidade e o vaidoso, ele se torna cego. Mas quem estudou isso aqui não pode ser vaidoso. Então, não estudou direito, né? É. Não, eu até digo assim, quando alguém diz assim, nós estamos fazendo estudo do livro tal. Ah, eu já estudei esse livro todinho. Eu já olho e digo, nota zero, está fascinado já. Porque você dizer que já estudou, mas aquela forma de você falar, tipo assim, não precisa estudar mais, já é nota zero. Tu já está enrolada. Essas obras tão densas, né? E como, gente? Eu não sei se essa é a quinta ou é a sexta vez que eu faço o livro dos médios. De ponta a ponta. Dois, três anos. Dois, três anos. Não estou falando de meses, não. Estudando uma obra básica, livro dos médios. Eu estudo várias ao mesmo tempo. Se fosse na faculdade, era livro dos médios um, livro dos médios dois, livro dos médios três. Três períodos. Vamos, observação, né, Carlinha? Observação. Uma das características distintivas desses espíritos que procuram impor-se e fazer que sejam aceitas suas ideias extravagantes e sistemáticas é a pretensão. Bom seria que eles fossem os únicos dessa opinião de ter razão contra todo mundo. A tática deles consiste em evitar a discussão e quando se veem vitoriosamente combatidos com as armas irresistíveis da lógica, negam-se desdenhosamente a responder e ordenam a seus médios que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Nada é mais fatal para os médios do que esse isolamento, porque assim eles sofrem sem defesa o julgo dos espíritos obsessores que os guiam como cegos e os levam frequentemente aos caminhos mais perigosos. É muito perigoso. Às vezes tem médio que nos procura, ou pseudo médios, né? Olha, o Espírito me falou que eu sou médio de cura e eu tenho uma missão. E o que você acha? Eu estou pensando em abrir um centro, um local para eu atender, para começar a fazer cirurgias. O que você acha? Ou seja, se perguntar para mim, quando pergunta, eu falo exatamente o que a pessoa não quer ouvir. Aí ela vai procurar um outro até ela achar um fascinado também que vá falar o que ela quer ouvir. Aí ela faz. Enquanto ela não achar um outro que pense igual, ela não vai desistir. Porque ela está com a ideia fixa no processo de fascinação. Foi bom, gente? Foi bom, Carlinha? Foi ótimo. Claro, sucinto. Direto. Direto. Esclarecedor. Como é bom estudar, né, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por que que os espíritos não incentivam espíritos medíocres e vaidosos para as pessoas a estudarem? Por que que quem se avora a fazer estudo se torna alvo de perseguição? Por que está promovendo a liberdade? Quando a gente se avora a fazer um estudo sério, nós nos tornamos alvo. Se ligue, se fique atento, porque as invertidas serão muitas. As invertidas são enormes. Porque o estudo liberta a consciência. O estudo te faz pensar. O estudo liberta a consciência. E a prática espírita, que é a prática da mediunidade, ela exige de nós estudo sério, porque nós estamos falando de uma ciência. Então, ele mesmo incita em nós esse espírito indagador, quertionador. Mas não é um quertionador para estar fazendo confusão no estudo, não. É uma auto-indagação. É um auto-quertionamento. Para isso, eu tenho que estudar. Então, se eu sou médio ou ostensiva, eu tenho que ter muito critério. Eu tenho que ter muito espírito de auto-avaliação. Para eu não me tornar um joguete na mão de espíritos brincalhões. Porque nós estamos habituados milenarmente a só ouvir o que o sacerdote fala. Porque só ele tinha acesso ao livro sagrado. A sabedoria, a gente só tinha que sentar e balançar a cabeça. Mas hoje, não mais. O Pentateuco Mosaico está disponível para qualquer pessoa. Só que nós estamos acomodados a ouvir apenas o sacerdote. Ou seja, a ouvir hoje o palestrante. Na verdade, o que nos livra da fascinação, o que nos livra é o estudo e a humildade. A vaidade é uma porta aberta. Eu posso ter um estudo, mas um estudo que promoveu em mim vaidade e o vaidoso ele se torna cego. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, meus amigos, assim, elevando sempre o nosso pensamento para agradecermos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecermos ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossa vida, aos nossos amigos espirituais aqui presentes. E que nós possamos, Senhor, através do estudo, através da lógica, através do bom senso, cada vez mais buscarmos o nosso aperfeiçoamento para nos tornarmos um humano melhor na convivência diária. Até um dia podermos chegar ao ponto de nos tornarmos espíritos bons, espíritos elevados. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Amém. Amém. Amém.